Os deputados rejeitaram por 28 votos a 5 o veto parcial do governador ao projeto de conversão em lei de uma medida provisória que recebeu emendas na Comissão de Finanças e Tributação. O projeto de autoria do governo do Estado criou o PREFIS para que as empresas inadimplentes pudessem regularizar os débitos com o ICMS. As emendas acrescentadas pelos parlamentares e vetadas pelo governador ampliam o benefício para pessoas físicas e concedem uma série de vantagens, entre elas a redução de 50% a 90% no valor de juros e multas e facilitações nas formas de adesão ao programa. Com a rejeição do veto, todas as vantagens acrescentadas à medida provisória se transformam em lei. Os parlamentares também rejeitaram por unanimidade o veto do governador ao projeto de lei que cria no portal da Delegacia Eletrônica da Polícia Civil uma sessão para o atendimento de ocorrências envolvendo animais. A proposição é do deputado Valmir Comim, do Partido Progressista. Muitas vezes os tecnocratos que estão atrás das escrivaninhas não têm essa percepção, mas foi extremamente compreensível por parte dos senhores deputados, conseguimos fazer a derrubada do veto e convenhamos, é uma questão de vontade política e que não tem custo para o governo e nós comprovamos que é constitucional. Por isso eu vejo como uma grande conquista em defesa dos animais e que isso venha a coibir na essência aquelas pessoas perversas que não têm um pingo de sentimento e que maltratam animais no âmbito de todo o estado de Santa Catarina.